Sabe aquele momento que parece um abraço, que é cheio de carinho e cuidado? Aquele momento que faz você se sentir seguro, mas que também te permite experimentar e te dá vontade de reinventar seu estilo. Esse momento leve, descomplicado e inspirador é um momento só seu, que te deixa confortável na sua pele. E essa sensação pode te acompanhar sempre com as peças essenciais do selo rei. Feitas em algodão responsável e viscose menos impactante, são um jeito simples de mudar a moda com um clássico indispensável para todos os estilos. Cuidamos de você com peças aconchegantes. Cuidamos do planeta com uma moda mais responsável. Tchau, tchau.